Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho com mais um lacinho pra vocês, ó, bem bonitinho que vocês podem estar aplicando no bico de pato, no arco, na faixinha de bebê, aonde vocês preferirem, tá? Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal Artes da Anne, então aproveita e já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Então, eu tô trabalhando com essa fita aqui jeans, ó, essa fita é da Sinibu, tá? Então pra tá trabalhando com essa fita eu só vou utilizar apenas uma pecinha aqui, ó, de fita, mas aí você pode tá usando duas cores da fita lisa e tá usando a fita lisa com a estampada também, tá? Como essa aqui ela é dupla face, então eu resolvi fazer o teste mesmo só com ela e ficou bem legal, gostei muito do resultado, mas aí como eu falei, vocês podem tá usando duas cores de fita lisa ou uma lisa e uma estampada, tá? Então aqui eu tô usando dois pedaços de 27cm, que é esse pedaço maior, dois pedaços de 27cm da fita número 9, essa aqui ela é número 9 também, tá? E mais dois pedaços de 20cm, tá? Então eu já selei aqui as pontinhas e aí a gente vai precisar de linha e agulha, isqueiro, cola quente e o material básico que a gente sempre utiliza, tá? E eu vou tá utilizando o finalizador, ó, esse finalizador aqui ele é da Costanini, tá? Eu vou deixar aqui abaixo o contato deles, caso vocês tenham interesse em tá comprando esses finalizadores, aí tem vários modelinhos lá, ó, esse aqui também é os finalizadores da Costanini, então eu vou aproveitar e vou tá utilizando nesse outro também, tá? Então vamos aqui começar, a gente vai, eu vou tá utilizando o bico de pato de 6,5cm, tá? Pra tá colocando ele, e aí a gente vai precisar de mais dois pra tá auxiliando aqui na montagem, tá? Então a gente vai começar aqui fazendo o laço de base, ó, eu vou pegar aqui e eu vou fazer assim, ó, desse jeito, tipo um Vzinho, tá? Aí pego, eu vou colocar ele assim e eu vou pegar essa ponta e vou juntar aqui, ó, tá? Ó, aí essa pontinha aqui, ó, de baixo, ela tem que tá bem no meinho aqui desse, ó, pra ficar assim, tá? A gente prende aqui com o bico de pato pra segurar, a gente vai fazer do mesmo jeitinho, tá? Pegou aqui, ó, aqui a fita, aí você pega aqui, ó, junta essas duas pontinhas e faz isso. Pega aqui essa parte e vem, posiciona bem aqui no meio, tá? Tem que ficar assim, ó, bem no meinho. Aí você vem e prende aqui tudo. Ó, aí ele vai ficar assim, essa aqui é a nossa base. Agora a gente vai alinhavar aqui logo, tá? Pra depois a gente tá fazendo o lacinho de cima. Eu vou chamar esse lacinho de laço Lulu, eu não sei se já tem algum passo a passo dele aí no YouTube, mas eu vou tá chamando ele de laço Lulu. Ó, então aqui a gente vai alinhavar. Sempre pegando todas as pontas da fita, tá? A minha agulha não tá boa porque ela tá suja aqui de cola. Ó, então a gente vai alinhavando aqui. Aí você vai fazer o alinhavo. De um lado e do outro, tá? Ó, sempre dando os pontinhos aqui. Quando chega nessa parte tem que pegar todas essas pontas, tá? De todas as fitas, ó. Pra não ter perigo aqui de soltar nada. Porque se ficar uma parte da fita aqui sem pegar a costura, aí vai desandar tudo. Ó, tira aqui os bicos de pato. E aí fica assim. Aí aqui a gente já franze. Eu gosto de fazer assim. Mas aí se você quiser alinhavar separado, alinhavar cada um separado e depois colar, fica a seu critério, tá? Esse laço é um laço bem fácil. Pega pouquinho material. Se você quiser tá trabalhando apenas com uma cor de fita, ele dá certo também. Ou como eu falei, né? Caso vocês queiram tá intercalando a lisa com a estampada ou duas lisas de cores diferentes, também fica bem legal pra dar uma variada. Ó. Aí ele vai ficar um espacinho aqui no meio. Eu vou dar mais um pontinho aqui e vou vir com a cola quente e vou colar aqui, tá? Aí se você estiver trabalhando com essa fita aqui, é a fita jeans da Sinibu. Aí você tem cuidado pra não desfiar, tá? Porque se pegar, se puxar um fiozinho errado, ele vai desfiar toda a fita. E aí não vai ficar legal. Então, vou dar os pontinhos aqui. E aí eu vou vir com um pouquinho de cola pra colar aqui o meio. Pra ficar mais seguro. Ó, tá vendo aqui esse espaço? Então, aqui eu pego a cola quente. Coloco um pouquinho aqui. Como eu falei, se vocês quiserem alinhavar separado e colar aqui com a cola, fica ao seu critério, tá? Você vê aí qual a maneira melhor que você acha. Ó, esse aqui vai ser a nossa base. Tá? Esse aqui vai ser o nosso lacinho de base. Ele vai ficar assim mesmo, desse jeito. Ó, a gente vai usar essa parte aqui mesmo, ó. De cima, tá? Então, vamos reservar aqui. E vamos preparar a outra parte. Ó, aqui nessa parte, a gente vai ter dois lados, tá? Vamos fazer pro lado direito e pro lado esquerdo. Então, quando você estiver fazendo, você tem que ver qual é o lado que você tá começando, que é pra não fazer errado. Ó, a gente vai marcar aqui dois centímetros. Colocar a fita assim, marca dois centímetros. Se você quiser colocar um alfinete aqui, pode colocar, pra facilitar. Aí, você pega essa ponta e marca bem aqui, ó. Marcou aqui, você dá uma apertadinha aqui, ou sela com isqueiro pra marcar o meinho. Ó, aí que você vai fazer. Essa daqui, aí você vai levantar essa parte, ó. E tá aqui a marcação. Essa aqui, a gente vai pegar essa pontinha e vai vir bem pra cá, ó. Bem pro meinho aqui da fita. Aí, você levanta aqui essa outra parte e deixa assim. É pra facilitar, você vira aqui, ó. Aí, você vai pegar essa ponta, vai posicionar ela bem aqui. Ó, ela vai ter que ficar assim. Por cima, tá? Ó, e aqui já temos um lado. Aqui, do mesmo jeito. A gente vai marcar dois centímetros. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Vem aqui, marca o meio. Nessa aqui, a gente começou vindo com a pontinha pra cá. Essa daqui, a gente vai vir com a pontinha pra esse lado, tá? Ó, então eu pego a pontinha. Essa pontinha aqui, vem pra esse lado. Porque essa, a gente começou trazendo a pontinha pra cá, ó. Então, agora, essa outra parte, pra não ficar os dois lados iguais, a gente vai pegar essa pontinha aqui e vai vir com ela pra cá. Aí, eu subo essa aqui. Viro pra facilitar. Pego aqui, ó. E vou só sobrepor. Tá? Só encontrar aqui, ó. Aí, vai ficar assim. Coloca aqui o bico de pato pra facilitar. Aí, pronto. Ó, já temos aqui os dois lados. Agora, a gente vai colocar assim pra ficar melhor da gente alinhavar. Vamos alinhavar. Essa aqui do mesmo jeito, tá? Se você quiser alinhavar uma de cada vez e depois colar, fica à vontade. Você vai fazer aí da maneira que você achar melhor. Aí, eu já alinhavei aqui uma parte. Agora, a gente vai alinhavar essa, ó. Mas, a gente vai alinhavar só essa parte aqui, ó. Tá? Até chegar aqui nesse biquinho. Essa parte aqui, onde tá o bico de pato, a gente não vai alinhavar, tá? Ó, então, eu começo aqui. Bem aqui nesse biquinho. Aí, eu venho em dois, três, quatro, cinco e seis. Aqui, você faz seis pontos. Ó. Aí, fica assim. Aí, você vem aqui de novo. Pra juntar as duas partes. Como eu falei, se você quiser, pode fazer separado. E depois, só colar as duas. Aí, eu vou fazer assim. E se ficar algum buraquinho no meio, aí eu venho depois. E colo com a cola quente. Tá? Porque aí, já vai ficar mais segura ainda a nossa peça. E aí, não tem perigo de soltar de jeito nenhum. Ó, ficou assim. Então, eu vou vir aqui e vou colocar um pouquinho de cola aqui no meio. Só pra ele ficar mesmo mais durinho. Aí, eu venho e passo cola aqui, ó. No meio. Posiciono ele aqui bem no meio. Aperto um pouquinho pra cola aderir. E aí, eu vou posicionar o bico de pato. Coloco bem no meio. Pressiono também pra cola aderir. E agora, a gente vai só fazer aqui o acabamento. Então, vamos aqui fazer o acabamento. Então, eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Na pontinha da fita. Já coloquei meu finalizador aqui. Eu sempre gosto de fazer assim. Aí, eu venho aqui com a fita. Coloco aqui no meio. Pressiono um pouco. Pra segurar. E eu venho com mais um pouquinho de cola aqui no meio. Pra passar aqui pelo bico de pato. Gente, se você tá gostando desse vídeo, aproveita e já deixa aquele like. O seu like é muito importante aqui pro nosso canal. Pra divulgação dos nossos vídeos. Não esquece de ativar o sininho. E se você caiu de paraquedas aqui. Então, aproveita e já deixa aquele like. E se inscreve no canal. Pra você não perder nenhum vídeo. Porque aqui sempre tem muito conteúdo bacana. Pra quem gosta de crochê e de laços. Tô preparando aí uns vídeos bem bacanas de crochê. Tá? Então, aproveita e compartilha esse vídeo com as suas amigas de grupo. As amigas que estão iniciando. Que estão sem ideia. Esse laço, ele é bem iniciante. Bem voltado mesmo pra quem tá começando. Porque ele pega pouquinho material. E além de tudo, ele é um laço bem fácil. Bem fácil de fazer. Se você tiver ficado com dúvida de alguma coisa. Então, volta aí o vídeo. Ou assiste de novo. Que você vai conseguir fazer com certeza. Então, eu sempre coloco o acabamento aqui pra baixo. E aí, venho com a cola e passo um pouquinho aqui. Pra esconder aqui o acabamento. Ó. Tá vendo como é bem fácil, bem rápido de fazer? Aí aqui, você só dá uma armadinha nele. Pra essa partezinha não ficar amassada. Vou dar uma levantadinha assim. Que aí ele fica bem mais armado, mais bonitinho. Ó. Ele fica medindo... Deixa eu medir aqui pra vocês. Ó. Ele fica medindo 12 centímetros. Então, ele fica bem legal pra você colocar no arco também. Que nem eu coloquei esse aqui no arco. Ficou bem legal. Ó. Então, dá pra você brincar aí com as cores. Fazer várias cores. Estampado. Fica bem legal também. Colorido. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, então aproveita aí. Já deixa aquele like. E se você não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve. Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.